Maneira como poder explicar O que vou tá fazendo a mim Cada vez que não cruzar Coração tá descontrolado Palma não tá transpirada E coragem tá faltando pra contar Na boa conta em quem entregar de amor Foi na unção que vou contar Boinha futura de Boinha Beleza E faz-te-me O chefe nasceu Amor E diz-te-te-za E muda-te-te E diz-te-me a crescer Agora em Pai eternidade Pai eternidade É meu destino É das-te-me E diz-te-me a estresse Beleza Mas não consegue exibir Conte o índio do coração Já explica alguém morrer Para mim Uma beleza em cima E muda-te-te E muda-te-me a crescer Amor O venho de ser da zaô, O glória, o glória, vai ter me dar Vai ter me dar Que o destino E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.